E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou e com alterações aí previstas para o fim de semana. Mas calma, o sábado ainda aproveitável, com muito sol e calor no interior. Esquenta também no litoral, 29 a 30 graus. Dá praia, dá pra aproveitar bastante o sábado, o domingo. Vem frente fria por aí. Lá no Rio Grande do Sul já está chovendo bastante. O ciclone extra-tropical se forma no oceano. Venta muito de sexta para sábado também em todo o sudeste, São Paulo e litoral. E a situação do tempo muda. No domingo vem água por aí. Em alguns momentos até com certa força e a queda da temperatura. Se amanhã, 28 a 30, em todo o estado praticamente. No domingo a temperatura cai 21, 22 graus no máximo. E a noite, a umidade dá a sensação do frio. Então aproveite o sábado, hein? Porque no domingo muda o tempo. Um abraço a todos. 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 Obrigado.